Fala galera, começando mais um vídeo aqui, vocês viram o vídeo anterior aí explicando um pouquinho aí como que ia ser a questão da Copa do Mundo, né? A gente falou meio que por cima aí, então mano, ano que vem a gente foi convidado pra jogar a Copa do Mundo de futebol de rua, tá bom? Dando mais uma vez ênfase nisso daí, e a gente quer fazer o que? A gente quer treinar, a gente quer se esforçar, quer trazer pra vocês todo o período de treino, de projetos e tudo mais. E mano, falar pra vocês, é um bagulho, mano, que a gente vem sonhando faz tempo, tá bom? A gente vem se dedicando, a gente se esforçando, né? E o Tcheco, mano, que tá aqui comigo aqui, olha aí, ó. Salve, salve, rapaziada. É um cara aí, ó, que já faz tempo já que tá na caminhada aí, tá ligado? No futebol de rua, no futebol mesmo, né mano? Como é que jogou profissional? Fala um pouquinho aí, Tcheco. Ah, rapaziada, desde criança, né? Meu tio já levava com seis anos pro campeão do terrão que tinha lá perto de casa, ó lá. Na verdade, eu comecei no gol nessa época, né? Olha, curiosidade, Tcheco goleiro, olha. Calma aí, calma aí, quem que é criança e nunca pegou no gol, entendeu? Zueira. Toda criança que quer ser goleiro é bombeiro, tá ligado? Então, rapaziada, aí desde os meus seis, sete, oito anos, eu te incentivava pra jogar, colava num campeão de terrão que hoje não tem mais, que bate mó saudade, que é lá perto de casa. Só que aí, nessa época, eu pegava no gol, né mano? Mas depois fui me conhecendo e falei, mano, tem habilidade e não perde, hein rapaziada? Aí fui pra escolinha, joguei um monte de tempo na escolinha, não tinha condição, consegui bolsa. Já os professores foram tudo gente boa comigo, até hoje tenho contato, tá ligado? E aí depois foi só passando a longo prazo, joguei no clube, fui federado, joguei profissional, e aí tipo, teve uma fase da minha vida que já tava muito difícil, tá ligado? Até pela idade, mas não é impossível que até hoje, se apareça a oportunidade, estamos dentro, que nós estamos preparados. Só se preparar mais, né, no caso físico e tal, mental também. Eu tinha com o filósofo, estamos preparados, mas precisamos nos preparar mais. Tá vendo só, né galera? Então rapaziada, deu uma rebobina nessa parte, bugou, foi tudo. Bugou, foi tudo. É que eu não tô acostumado em podcast, tá ligado rapaziada? Mas é isso, como vocês viram aí, né mano? O Checo já não tá de hoje, né mano, nessa luta aí. Eu também, mano, falo pra vocês, né mano? Comecei a gravar desde pequeno, gravar não, né mano? A jogar bola também, mano, que é a paixão de todo mundo que é brasileiro, falar a verdade, né mano? Todo mundo começa ali pequeno, quer jogar uma bola. Desde começar, sei lá, na educação física, na escola, se vai sendo incentivado e tudo mais. E aí eu tive que largar tudo, mano, pra começar a trabalhar, né mano? Pra poder ajudar em casa e tudo mais. Só que aí eu decidi largar tudo, mano, pra começar a fazer os vídeos aqui pra vocês, né mano? E aí, querendo lá, por indústria, indústria aí, ó, se juntamos aí, ó. Nos encontramos por aí em 2019, aí, nos campos da vida. Eu queria me desafiar, perder o desafio, lógico. Roubado, roubado. Ainda vou trazer esse vídeo pra vocês aqui ainda, de lembrança. Rapaziada, tem muita história, tá ligado? Uma história boa, uma história triste também. Quando eu era pequeno, o médico falou que eu não ia poder mais jogar bola, porque o negócio do coração tinha dado. Mas isso vai em outro caso, outras histórias pra contar. Se tiver interessado, pode perguntar depois aí, deixa nos comentários. Aí, em 2017 foi quando, tipo, o futebol, eu falei, mano, acho que tá difícil, hein? Aí apareceu a rede social na minha vida, mano. Aí começou os eventos de futebol de rua. Foi eventos da Tango League, inclusive o do Neymar, pra quem não sabe, foi o primeiro brasileiro a ser chamado pelo Neymar pra jogar pro time dele. Joguei esse da Tango League na Flórida, lá, perdemos nas quartas de final. Esse do Neymar também joguei, que foi o Mundial, tá ligado? Futebol de rua foi o primeiro brasileiro, aí teve várias outras nacionalidades. E é isso, mano. E a gente tá tentando aí. E é aquilo, mano, é da raiz, mano. É do futebol raiz, mano. No campo, no profissional, não deu certo. Tudo bem, eu tô na idade já mais avançada, mas se aparecer uma oportunidade, a gente vai tentar, tá ligado? Que nada é impossível, mano, pra quem crer e pra quem quer, tá ligado? E é isso, mano. Pra vocês verem, né, galera, como que é o negócio, né, mano? Às vezes, na verdade, a gente tem tantos planos, que nem, mano, o médico falou pro Tchaco aí que ele não podia jogar por causa do problema do coração dele aí. Mas só que pra você ver, hoje em dia, mano, não sente mais nada. Graças a Deus, não, mano. É longa história, tá ligado? Mas nessa época aí, pensa, pra uma criança de, tipo, 11 anos, um médico chegar, você tá lá com o seu pai, ele fala, Se o clube não vai poder mais jogar bola, você tem o risco de acontecer o que aconteceu, tipo, com o Serginho, que é o que faleceu lá, que era do São Caetano. Aí eu já entrei, tipo, num desespero, mano. Minha vida era só jogar bola, até hoje, tá ligado? Mas aí foi tornando outros caminhos, outros caminhos. E, tipo assim, se tivesse acontecido de eu ter jogado num profissional, tá, até agora, eu acho que eu não teria vivenciado coisas que eu vivenciei, tá ligado? Até hoje. Podia estar jogando aí no clube. A gente não sabe quais os caminhos, né, mano, os planos aqui, hein? A gente não sabe, mano. Então, é isso, mano. E aí... Opa, foi mal. E aí tamo com esse projeto aí de futebol de rua bem raiz mesmo. Esperar uns... Não sei se, se encaixem bastante com a gente pra gente tá mostrando cada vez mais. E é isso, mano. Mostrar nossas histórias, o que acontece. E, mano, dá, dá, tá ligado? Um dia será o dia, mano. Se eu creio também. É isso, né, galera, mano? O bagulho é nunca perder a esperança, né, mano? A gente tem um plano, né, mano? A gente quer, tipo, sei lá, jogar num time da Europa, quer, não sei o que, jogar futebol não sei na onde. Só que Deus lhe dá, às vezes, mano, oportunidades por outros caminhos, né, mano? Que nem você vê. A gente tinha sonho de jogar futebol e tudo mais. Eu acabei no trabalho, larguei tudo pra poder trabalhar, pra poder fazer... Ajudar as coisas em casa, né? Que nem eu tinha comentado aí. O Checo, mano, tinha os problemas dele também. Acabou, às vezes, não dando muito certo no futebol. Só que aí Deus é tão bom, mano, que eu larguei o trabalho, larguei a faculdade. Comecei a gravar os conteúdos também. A gente viveu uma experiência legal. Fomos pra Copa do Mundo. Só que agora a gente quer, mano, mostrar o nosso talento pro mundo. E a gente quer jogar essa Copa do Mundo aí chegando bem, né, mano? Então, rapaziada, esqueci o que ia falar agora, tá ligado? Bugou. Calma aí que eu tô pensando... Mano, que eu tô buscando lá, lá atrás mesmo, tá ligado? Coisa que eu não tava, tipo, pá, mas você fica até emocionado falando, tá ligado? É bom, né, mano? Porque, mano, querendo você se lembrar, mano. Você veio falar assim, caramba, já passei por tanta dificuldade. Fala pra vocês, rapaziada, hoje é a situação atual. Desde que vocês estão vendo esse vídeo aqui, provavelmente que vocês verem esse vídeo de novo, a gente vai estar bem melhor. Só que atualmente, mano, a gente tá passando uns perrengues, a gente tá passando dificuldades. Graças a Deus também, mano, a gente tem o apoio aí da nossa família, o pessoal que acredita no nosso trabalho, tá ligado? Então, mano, por isso que a gente tava dando tanta ênfase também no vídeo anterior, a questão de patrocinadores, né, mano? A gente tem uns projetos legais, a gente tem umas ideias boas também, tá ligado? Tem esse projeto aí de jogar a Copa do Mundo. Então, depende da gente, tá ligado? Só da gente mesmo, tá ligado? A gente trabalhar, se esforçar, de vocês fortalecer e abraçar de verdade isso aí, tá ligado? E eu tenho certeza que vai dar tudo certo, mano. Sim, mano, a gente confia bastante no nosso potencial. E voltando um pouco das histórias que agora eu vi puxando, mano, tem muita coisa, rapaziada. Eu tenho que, tipo, parar e pensar, mano. Era pra me trampar numa época aí, tá ligado? Tipo, na época eu tava até em teste num clube. Tipo, apareceu um trampo pra mim pra ganhar, tipo, dois pontos na época, mano. Dinheiro, pra quem não tinha nada. Até hoje também, dois pontos é dinheiro, mano. Eu neguei, tá ligado? Pra ficar nesse time aí, pra ficar gravando os vídeos. E, mano, não me arrependo, tá ligado? Eu poderia ter ganhado até um tempo ali, um ano, vai trampando, seis meses na empresa, ganhando os dois pontos. Mas, mano, eu comecei a gravar os vídeos, comecei a vivenciar a coisa que, mano, dinheiro nenhum paga, tá ligado? Inclusive, até ano passado, mano, a gente foi pra Copa, mano, tá ligado? Então, tipo... Sem um real no bolso, hein? Sem um real no bolso. Sem um real no bolso, a gente foi pra Copa do Mundo, mano. E Deus é tão bom que eu tinha falado no começo do ano, mano. Eu não tinha ideia nenhuma do que ia acontecer, né? Eu falei assim, ó, eu não sei como. Não sei se a gente vai pro patrocínio, se a gente vai arrumar dinheiro. Eu sei que ano que vem a gente vai estar na Copa do Mundo. Esse ano a gente vai estar na Copa do Mundo, eu falei no ano passado. E a gente foi, mano. Foi, ele falou mesmo, ficou falando pra caramba. A gente acredita, tá ligado? Mas sempre tem aquela vozinha... A dúvida, é? A duvidazinha, mano. Foi dito e feito, mano. E é isso, rapaziada. Um pra cima. E quem que jogou, joga futebol de rua, que não quer ir pra Copa do Mundo acompanhar, tá ligado? Lá, tá ligado? Nós não acompanhamos aqui no Brasil, tá ligado? Só televisão, mano. Mas nós foi pra outro país pra acompanhar uma Copa do Mundo, tá ligado? E ver jogo do Brasil. Então, tipo, um bagulho mó... Mó brisa, né, mano? Mó brisa, mano. Que que nem a gente vê aí hoje na seleção brasileira. Vê Neymar, Vinícius Júnior. Os moleque que é a mais maior brisca no mundo, tá ligado? Então, mano, essa é a essência do futebol brasileiro, esse é o talento brasileiro, tá ligado? E é isso que a gente quer compartilhar pro mundo, tá ligado? Porque, mano, a gente quer juntar, mano, as forças, quer montar um time, quer fazer um bagulho da hora. Pra chegar no que vem na Letônia, rapaziada. E pra Europa jogar Copa do Mundo de futebol de rua, mano. Vai ser um bagulho sensacional, velho. Sim, rapaziada. E isso aí que ele falou do futebol, arte de futebol, moleque, mano. Tá perdendo muito, tá ligado? A raiz do futebol. Então, a gente tá com esse projeto pra trazer mais pra vocês verem que, mano, o futebol não é só aquilo, mano, o futebol começou na rua, começou nos carros de terra, mano, como é que dando carretilha, tá ligado? Porque a gente tá profissional é outra vida, tá ligado? Mas, mano, com certeza eles vivenciaram o futebol de rua, tipo a raiz. Então, é isso, a gente... Tamo trazendo de volta isso aí, mano. É isso, a gente quer trazer de volta, mano, e quer compartilhar, mano, essa cultura, tá ligado? Que é o que a gente chama fazer, tá ligado? É jogar bola, né, mano? E é um bagulho que você vê, mano, que é pra todo mundo, literalmente, tá ligado, mano? Aí é pra homem, é pra mulher, é onde todo mundo se juntou. Então, eu acho que esse é o verdadeiro futebol, tá ligado? Onde você vai pra esquecer seus problemas, tá ligado? Onde você sente paz, mano. E, mano, a gente vê desde pessoas com deficiências físicas, tá ligado? Pessoas com deficiências mentais, a cultura LGBT também, mano. Futebol é pra todo mundo, mano. Quem quiser vir pro futebol, mano, joga, vai ser bem-vindo, vai jogar legal, tá ligado? Eu acho que é essa a essência, essa cultura que tem que respirar, tá ligado? Pro mundo, mano. Que acaba se perdendo, às vezes, por causa de dinheiro e tudo mais. A gente sabe que ninguém vive sem dinheiro, né, mas acaba, às vezes, se perdendo por causa desses detalhes, né, mano? É, então, é isso aí, rapaziada. É isso. É isso? É isso. Então, é isso, galera. A gente fez esse vídeo só aí pra vocês verem mais ou menos aí, né, mano? Um pouco da nossa história, tá ligado? A gente fez um resumo bem resumido. A gente vai trazer ainda mais detalhes pra vocês durante os vídeos que a gente foi fazendo, relembrando e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Já sabe o que vai fazer, né? Curtir, comentar, compartilhar. Tamo junto, rapaziada. Vem patrocinando pra nós, senão a gente vai precisar, tá, precisa. Vai ser fera, né? Ano que vem campeão, né? É isso aí. Ano que vem vamos ser campeão do futebol de rua, mano. Então, elas falam assim, cara, mano, os mecs falaram e fez, tá ligado? Então, mano, acompanha os vídeos diários que a gente vai estar trazendo pra vocês. Vão estar trazendo vídeos de treino, de dieta. Mas, tipo assim, claro, todo mundo buscando aí ajuda e auxílio de profissionais, né, mano? Que nem tudo que a gente for fazer aqui, desde treino à alimentação e tudo mais, a gente tá sendo acompanhado por profissionais. Então, que vocês tenham essa essência também e entendam a importância, né, de profissionais, né, mano? Falando em parcerias, a gente quer agradecer muito aqui as coisas de São Paulo, mano. Que é da hora, né, mano? Tem que ser de um espaço aí, duas quadrinhas férias aí. Obrigado, Paulo, aí. Que é só ligar, ele fala, mano, cola lá. Isso é da hora, essas portas abertas aí. Tamo junto. Se quiser colar, cola aí. Tem escolinha, tem aquele rachão pra você ir também pela AD. E volta o futebol raiz, mano, é que é o lugar, pô. É isso, mano. Sabe o que eu já imagino já, mano? A gente chegando lá, Tcheco. Lá na Letônia, assim, ó, pegando aviãozinho aqui, ó. Todo mundo com fonezinho. Fonezinho. Daquele jeito. Ouvindo louvor, um blackzão. É, então. Ouvindo o tuezinho, ouvindo o gospelzão. Todo mundo feliz, mano. Vivendo aquilo que sonha, tá ligado? E vai ser isso que vai acontecer, mano. Vocês vão ver, ó. Recentemente a gente bateu na trave aí, mano. Foi vice-campeão do Red Bull, mano. Campeonato que ia jogar o Mundial na Alemanha, mano. Então, vocês estão vendo como que é o negócio, né, mano? E detalhe, hein, a gente ganhou do campeão mundial do ano passado, hein, mano? Vocês vão ver como que é o negócio, né, mano? Entendeu? Mas é isso, galera. Sem mais enrolação. Logo, logo a gente vai tentar mais falar sobre. A gente fez esse resumão aí de 10 minutos. Mas pra vocês entenderem, mano, o que a gente já passou, o que a gente passa, entender um pouco mais da nossa história. Espero que vocês se identifiquem com a gente e tamo junto. Tamo junto. E é nóis. Tchau.